Música Graças a Deus, vamos para a nossa caminhada? Colossenses capítulo 2 Colossenses capítulo 2 versículo 4 que está escrito aqui em Colossenses capítulo 2 verso 4 assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes vamos orar? nosso querido Pai tu nos revelas a pessoa do teu filho Jesus que é o rumo que é a razão de nossa existência espiritual fala-nos nesta noite pelo teu espírito nós estamos dependendo da tua graça no nome de Jesus amém nós estivemos falando domingo passado no segundo culto sobre este assunto que não deu tempo de nós continuarmos o céu é muito grande espaço que a gente tem aqui acima da nossa cabeça parece extremamente amplo mas pode haver colisão tanto é que houve tragicamente o voo 1907 teve uma colisão com o Legacy com mais de 150 pessoas perecendo aviões novos super equipados com tecnologia de última geração trombar neste espaço mas há algum tempo atrás eu me referi aqui que o ano de 2006 seria o início de algumas colisões no espaço está gravado esse assunto numa pregação pode que vocês querendo pegar vocês vão achar isso aí mais ou menos há uns oito anos atrás isso é um trabalho feito por técnicos do mundo todo sobre colisões no espaço em razão do aumento de aeronaves e das rotas com um grande número de aviões nós vamos aumentar essas colisões porque cada vez mais esses aviões eles são preparados com uma tecnologia em que o homem acaba confiando nela a gente confia demais nas coisas que parecem serem perfeitas mas tem erros há enganos há equívocos e é uma tragédia o que aconteceu é inexplicável com aqueles dois aviões agora estão pisando em ovos para saber quem foi que errou em cima da ponta do pé protegendo inclusive estes pilotos porque errar é humano oeste mas se for a culpa do legacy tem que protegê-los porque pode acontecer até um linchamento para revolta mas gente a coisa mais séria do que um erro de espaço é um equívoco eterno é pregar uma mensagem que traz no seu bojo erros que podem levar a pessoa a perdição eterna então nesse ponto Paulo estava extremamente certo dizendo digo isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes nós falamos aqui a respeito deste problema o disfarce do enganador eu vou ser rápido para passar essa parte que já foi falada no domingo passado o disfarce do enganador o enganador sempre vem disfarçado a palavra de Deus diz porque os tais são apóstolos são falsos apóstolos obreiros fraudulentos transformando-se em apóstolos de Cristo não é de admirar porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras a imitação daquilo que é verdadeiro eu contei domingo passado de uma família que ia viajando para o nordeste e que foi interceptada por uma patrulha rodoviária mandou que eles parassem eles pararam foram todos assaltados tiraram até os tênis as roupas dos calçados era falsa a patrulha patrulha da polícia com roupa policial mas tudo de ladrão como é que a gente sabe como se sabe a imitação é um negócio tremendo então muita cautela como diz aquele provérbio cautela é caldo de galinha nunca fez mal a ninguém é bom a gente ter sempre muita prevenção Jesus Jesus falou da semente do joio no meio do trigo e aí ele falou disse então vindo os servos do dono da casa lhe disseram senhor não semeaste boa semente no teu campo de onde vem pois o joio ele porém lhes respondeu um inimigo fez isto mas os servos lhe perguntaram queres que vamos e arranquemos o joio não replicou ele para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo deixai-os crescer juntos até a colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros atai primeiro o joio juntai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimado mas o trigo recolhei no meu celeiro Jesus estava falando aqui do problema das semelhanças da parecença que foi outra coisa a explicação de Jesus em razão da parecença do joio com o trigo muito semelhante quando nós estivemos em Israel eles nos mostraram um joio e um trigo mas é idêntico na sua forma seu tipo de ser externo então Jesus disse então despedida as multidões foi Jesus para casa e chegando-se a ele os seus discípulos disseram explica-nos a parábola do joio e do campo e ele respondeu o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno o inimigo que o semeou é o diabo a ceifa é a consumação dos séculos os ceifeiros são os anjos pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo assim será na consumação dos séculos eu quero voltar um pouquinho para você ver ele diz assim a boa semente é o filho do homem que semeia o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno mas nós vimos há pouco que o diabo se transforma em anjo de luz ele vem muito semelhante muito semelhante então nós precisamos com isso ter cuidado a semelhança com o evangelho também foi um ponto que nós tocamos domingo passado admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho mas ainda que nós ou mesmo um anjo preste atenção nisto aqui porque nós vamos falar um pouquinho sobre Colossenses agora e vamos ver a questão das visões de anjo mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado seja anatema maldito assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste seja anatema gente as questões básicas da heresia estava sendo inoculada lá em Colossos ela tinha três tinha um tripé muito forte o legalismo formado pelo pensamento judaico judaizante dos cristãos judaizantes que queriam que as sombras continuassem o misticismo das visões enfatuadas e o gnosticismo do conhecimento da mente que explica todas as coisas esse era o tripé daquela daquela heresia que estava correndo graçando na igreja de Colossos e que o apóstolo Paulo está dizendo olha ninguém vos engane neste ponto então a semelhança com o evangelho o último ponto que nós vimos domingo passado foi a questão da linguagem ardilosa a linguagem do enganador o enganador procura usar uma linguagem muito semelhante mas com a finalidade de engolir como a cobra lá na serpente lá no jardim do Éder e fazer com que você seja apanhado tenha cuidado com o vendedor a gente tem que estar sempre alerta o vendedor sempre quer nos vender alguma coisa eu tenho muita preocupação quando eu chego numa loja o vendedor já vem em cima de mim eu digo espera um momentinho um momentinho eu quero o produto mas eu preciso também ter a condição de não ser sufocado com a sua tática de venda então a linguagem ardilosa o apóstolo Paulo diz assim rogo-vos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes nós focalizamos um pouco a doutrina na bíblia a doutrina no novo testamento não é uma regra não é uma questão de comportamento não é doutrina não é uma história de de ideias que você tem que praticar a doutrina é Cristo a doutrina dos apóstolos é Cristo a certeza dos apóstolos a doutrina significa a certeza a certeza deles que eles tinham convicção era Cristo então nós não aprendemos a Cristo ele disse afastai-vos deles porque tais não servem a Cristo nosso Senhor e sim ao próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas olha tenha muito cuidado com essas duas palavras que suaves e lisonjas enganam o coração dos ingênuos dos incautos que não tem cautela são palavras doces palavras que parecem com as palavras de Cristo mas que tem uma finalidade de atrair não para Cristo mas para a própria pessoa são políticos que usam a linguagem para chamar atenção para mim olha no dia que eu estiver aqui neste púlpito usando de uma linguagem para você olhar para mim vocês me decapitem me mandem para para a forca porque isto é safadeza o rumo é Cristo a pessoa é Cristo nós somos pregadores do evangelho de Cristo não da nossa igreja ou de nosso sistema ou de qualquer coisa é Cristo a igreja funciona com a cabeça que é Cristo não com homens tentando fazer essa coisa é isto que a Bíblia está falando e nós precisamos ter muito cuidado porque eu posso ser um enganador Pedro queria disfarçar Jesus da cruz mas por trás quem estava era Satanás então nós precisamos entender o que significa essa linguagem ardilosa agora hoje nós começamos com o problema da concepção política como é que começa tudo isto onde é que vamos pegar as pessoas e aqui nós temos então o apóstolo nos chamando atenção primeiramente em Gálatas capítulo 1 verso 10 aqui nós estamos agora entrando para ver se a gente acaba olha a concepção política vamos ver vamos dizer juntos porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus ou procuro agradar a homens se agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo preste aqui atenção no que está sendo mostrado favor dos homens hoje foi dia de eleição interessante encontrei uns três candidatos mas estavam tão amáveis mas eles estavam tão doces porque eles tem um interesse de ser eleitos natural e nesta hora ele encontra a gente com tanto carinho porque ele quer o voto e a gente procura o favor dos homens por favor entendam isso irmãos toda pessoa que aproximar de você querendo tentando de alguma maneira lhe agradar corra não é para me agradar não é para amar você você deve ser amado e não lambiscado no sentido de tentar comprar comprar você com moeda de palavras como todos nós somos carentes não existe aqui ninguém suficiente porque o único suficiente é Cristo então quando nós chegamos para um outro e começamos a elogiar muito corra você é o máximo você diz assim sai satanás porque isso é rede isso quer nos prender procurar o favor dos homens e não de Deus não é Bill é coisa terrível segunda coisa agradar a homens meu irmão você eu estou tão interessado em você meu irmão cuidado eu gosto disso e eu tenho medo disso porque eu tenho mais medo de meu próprio coração como dizia Lutero do que do Papa e todos os seus cardeais a Bíblia está chamando o engano começa por aqui nós gostamos de atenções especiais mas nós precisamos ser curados o homem não é provado pela crítica que recebe mas sim pelos louvores que recebe é aí que está o perigo nosso e todo esse sistema esta rede universal está fazendo com que a igreja funcione em torno dos homens e das pessoas o culto é para nós Bill vamos cantar uma música para o nosso deleite espiritual vai para longe meu amigo vai te retro música não é para nós louvor não é para nós é para Deus não tem nada a ver conosco tem a ver contigo essa história de dizer esse estilo me agrada mais tudo bem vai lá com seu estilo para lá mas não é estilo é Deus é o favor de Deus é a graça de Deus quando nós ficamos olhando para os favores humanos nós perdemos o foco então quando a palavra de Deus está chamando atenção sobre este ponto é fundamental que nós abramos o olho estou procurando por acaso o favor dos homens ou agradar a homens segundo ponto aqui da concepção política vamos ver cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo olha só olha como é que começa é tradição dos homens não mas isso aqui faz parte da nossa tradição mas pode ser uma traição o problema aqui é Cristo não é a tradição dos homens nem os rudimentos do mundo eu tenho que estar alerto porque a colisão está lá dizem estão dizendo por aí que o piloto do legacy deixou de ligar um dos instrumentos entrou num voo cruzeiro lá em cima ele estava parece que estava dentro do plano certo mas tem que ter 300 metros ou seja mil pés de diferença e agora e se o aparelho não está correto e agora como é que vai ter eu vou fazer uma colisão eu tenho que andar num único ponto e esse ponto é Cristo eu tenho que ter cuidado com tradições sempre fizemos assim é das nossas tradições isso é uma tradição judaica isso faz parte nós temos aquilo aquilo era sombra já acabou morreu desapareceu um dia um tempo veio alguém aqui diz assim pastor por que que na nossa igreja não tem festa dos tabernáculos eu digo porque a realidade já chegou até a festa dos tabernáculos estava falando para a realidade a realidade é Cristo ela já chegou não tem mais festa de tabernáculo agora nós temos a festa do cordeiro ele está aqui ele vive ele reina por que que eu tenho agora ficar fazendo cabana de tabernáculo se cabana de tabernáculo estava falando de uma realidade que havia de vir a gente às vezes se impressiona mas aquilo é bonito é bonito mas beleza não põe mesa nós precisamos coisa melhor quem vai nos alimentar é o pão nosso de cada dia e o pão nosso de cada dia é Cristo e nós precisamos ter muito cuidado com essas concepções e a terceira coisa dentro da concepção política então vem aqui ninguém o que se faça árbitro contra vós outros pretestando humildade e culto dos anjos baseado em visões enfatuadas visões enfatuadas sem motivo algum na sua mente carnal olha eu tive uma visão muito bem parabéns pra você que teve uma visão mas fique com sua visão como visão o que que tem a palavra de deus com sua visão o que que tem o trigo com a palha pode ser que a sua visão seja muito importante para sua vida espiritual não estou discutindo aqui mas não vem contar visão como fundamento de doutrina de fé porque o fundamento da nossa doutrina é Cristo e seja a sua visão muito boa vai seu sonho você teve um sonho maravilhoso ótimo o irmãozinho aqui essa semana teve um sonho extraordinário extraordinário é um sonho experimental para ele ele viu anjo branco anjo preto mas ele estava do lado felizmente do anjo branco que ele caiu quatro metros de altura e machucou a cabeça caiu lá de cima o anjo branco estava ajudando cuidando dele mas isso para a experiência dele é ótima como fundamento de pregação neca de pitibiribas não serve para nada quando um camarada chegar aqui eu fui no céu ou eu fui no inferno você diz assim fique com sua viagem extra espacial para você nós queremos aquele que veio do céu que fez uma obra que realizou uma obra e que nos deixa seguros na obra que ele fez quem desceu do céu senão aquele que veio de lá e quem subiu ao céu senão aquele que foi para lá então não vem com essa história Paulo disse eu fui até o céu lá mas não vou contar o que eu contei porque eu vi lá porque não é lícito visões então os três princípios estão ligados aqui primeiro legalismo segundo gnosticismo terceiro misticismo essas três coisas estão nos tirando da verdade suficiente de Cristo muito bem a tática a concepção política então é temos isso aí não retarda não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado nas suas juntas e ligamentos cresce o crescimento de Cristo esse é completando o texto a tática do engano é é a apartação da simplicidade e da pureza devidas a Cristo tudo aquilo presta atenção tudo aquilo que nos tira da simplicidade de Cristo ou que nos aparta da pureza de Cristo é engano vamos ver olha lá receio vamos lá juntos mas receio o que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse de boa mente o tolerais Paulo bateu fundo aqui estou falando de uma coisa e vocês estão sendo enganados pelo gnosticismo aqui ele está falando aos corintios mas também essa coisa pelo legalismo e também pelo misticismo vocês estão se envolvendo aqui com um Cristo que não é o Cristo do evangelho o Cristo do evangelho ele é muito claro a obra está completa já foi realizada não tem nada para você fazer mais descanse a tática do engano é exatamente a separação a apartação dessa simplicidade de Cristo você repara aqui por favor que ele diz que assim como isto aqui faz uma comparação a serpente enganou a Eva engraçado que ele diz ele não diz assim a serpente enganou Adão porque ele não diz que a serpente enganou Adão porque Adão não foi enganado Adão comeu do fruto por rebeldia consciente sem nenhum engano porque que Eva não é culpada pelo pecado e sim Adão primeiro porque a ordem não foi dada a Eva e sim Adão segundo porque ela não Adão não foi enganado quem foi enganado foi Eva e a terceira conclusão é que pecado é aquilo que é feito voluntariamente antes de qualquer coisa o pecado é um estado voluntário no direito vocês tem aquela questão do culposo e doloso um crime pode ser culposo quando você faz sem intenção por exemplo este caso do avião não houve dolo mas há culpa alguém foi culpado ou alguma coisa ou pode ser até a companhia que fez o avião mas houve um houve aí uma coisa que errou agora quando há dolo significa que há voluntariedade há uma decisão e Adão foi responsabilizado mas Eva foi enganada tadinha foi enganada e nós podemos ser enganados nós podemos ser enganados ele está dizendo assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia astúcia é a palavra que está ligando tudo aquilo que nós falamos atrás assim também sejam corrompidas corrompida a vossa mente é na mente que se trava a guerra e se a parte de onde disso aqui palavra simplicidade uma coisa que não tem duplicidade simplicidade unicidade e pureza pureza também é a única o que que é uma coisa pura que não tem mistura e pureza devidas a Cristo agora se alguém vem e prega outro evangelho se prega outro Jesus outro Jesus aí vocês se envolvem com esse outro Jesus um Jesus esotérico um Jesus assim místico um Jesus rimênico um Jesus resolve tudo aí vocês oh esse está bom esse está esse é o nosso que nós queremos é aqui que está a grande tática do engano agora eu queria falar aqui sobre o tríplice acautelamento de Cristo Cristo chamou três vezes três vezes ele mandou que nós ficássemos acautelados que tivéssemos cautela o primeiro acautelamento é acautelaivos de quem dos falsos profetas como é que o falso profeta vem disfarçado em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores Paulo diz assim quando eu saí do meio de vós ele está falando da igreja de Éfeso alguns virão para trazer as ovelhas após si e alguns dentre vós mesmos dentro do próprio rebanho ó lobos roubadores que vêm disfarçados em ovelhas madame Blavatsky a criadora do teosofismo criou uma rede universal teosófica que influenciou muito os seminários e casas de ensino bíblico na igreja de Filadélfia a igreja de Filadélfia que é a sexta igreja do livro de Apocalipse existe a sinagoga de Satanás daqueles que dizem ser mas não são são lobos disfarçados em ovelhas como é que você sabe que um lobo é lobo e ovelha é ovelha quando ele está disfarçado vou dar a dica dá uma cacetada se berrar é ovelha se uivar é lobo pegou a dica é ovelha é ovelha você veio aqui você não pegou ainda deixa eu cutucar você para ver se você é ovelha ou lobo me cutuque faz favor me cutuque dá uma cacetada em mim me dê uma cacetada vamos ver Jesus disse ó tem aqui você está magoadinho pá cresceu a tromba ó tem eu demais está obeso segundo acautelamento acautelaivo de quem disse Jesus vede e acautelaivo do fermento dos fariseus e do sadioceus que é fermento de fariseu Silvia que é fermento de fariseu eu sou surdo Silvia fala me ajuda é hipocrisia o que que é hipocrisia o que que é hipocrisia barba hein máscara olha metamorfose a festa da metamorfose todo mundo bota lá todo mundo não é bem assim mas uma grande turma vai lá de máscara porque não quer se identificar se o espírito visse através da máscara da face quanta gente que inveja agora nos causa então piedade nos causasse tira a máscara o único lugar que eu posso tirar a máscara é na igreja de Jesus Cristo sabe por quê porque Jesus não nos aceita pela nossa máscara ele nos aceita pelo que nós somos a palavra personalidade vem da palavra hipócrita porque naquele tempo dos gregos os gregos os atores usavam uma hipócrita ou seja uma máscara e quando ele falava alguém diria assim vamos imaginar que o Thomas estivesse usando uma máscara de lobo e ele estivesse falando ali aí eu dizia assim aquele não é lobo mau não aquele é uma ovelha disfarçada em lobo é o Thomas olha a voz dele persona persona a pessoa dele é Thomas então eu venho diante de Deus e digo assim tem misericórdia de mim que sou pecador aí Jesus disse esse é seu nome eu te recebo aí eu chego diante dele assim e diz eu não sou como os demais homens tira a máscara tira a máscara você é igualzinho a todos os outros aí quando tira a máscara ele diz acolho você é o fermento do fariseu é isso aqui acautelaivos do fermento do fariseu o terceiro acautelamento de Jesus é acautelaivos por vós mesmos vi e aqui tem três coisas aqui que nos matam três coisas aqui acautelaivos por vós mesmos para que para que vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da comida orgia da embriaguez bebida e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço o que que mata o coração de uma pessoa por que que nós morremos do coração antes do tempo Deus deixou cento e vinte anos para nós vivermos mas por que a maioria não consegue chegar nos cento e vinte anos a maioria não a quase totalidade por que que nós morremos antes do tempo por causa da orgia nós comemos errado por causa da embriaguez nós bebemos errado e por causa das preocupações deste mundo nós ficamos ansiosos e aí o nosso coraçãozinho não aguenta e aí Jesus diz a cautelaivos de vós mesmos de quem que você tem que ter cautela você tem que ter cautela do falso profeta você tem que ter cautela da máscara e você tem que ter cautela de você mesmo foi Jesus aqui estão os princípios da verdadeira psicologia da cura da cura da nossa vida vou andar um pouquinho mais rápido porque eu preciso terminar essa mensagem hoje os três acautelamentos dos apóstolos cada apóstolo fez um acautelamento Jesus fez três e os três estão ligados àqueles três pontos o ponto do gnosticismo o ponto do do misticismo e o ponto do legalismo depois nós vamos juntar uma outra hora ainda vai ser ou não hoje os três acautelamentos dos apóstolos é o primeiro acautelamento de Paulo ele usa três vezes a palavra acautelaivos ele diz acautelaivos de quem dos cães depois ele diz acautelaivos de quem dos maus obreiros e depois ele diz acautelaivos da falsa circuncisão isto é o legalismo Paulo está tratando aqui do legalismo dos judaizantes acautelaivos dos cães porque cães porque morde tira o petasso do prepúcio não é a carne do corpo do homem que tem que ser tirado é o prepúcio do coração é os liames que ligam o coração e não o pênis o que tem que ser tratado é o interior e não o exterior então ele diz acautelaivos dos cães esses que estão mordendo vocês mordendo por fora o legalismo põe peso nas costas das pessoas Jesus diz assim eles colocam pesos e nem com o dedo eles querem ajudar essas pessoas a andarem jogam cargas jogam peso jogam cimento votorã nas costas dos pobrezinhos e ele tem que subir morro acima com uma mochila terrível nas costas como é que vai irmão? estou me esforçando para chegar lá meu irmão isso não é obra de Deus nós não podemos andar sobrecarregados cuidado com o apóstolo Paulo está falando aqui dos judaizantes toda religião baseada no legalismo mas nós não temos que cumprir a lei não como? não Cristo já cumpriu e ele em nós é o cumprimento da lei eu não vou não matar porque a lei diz que eu não vou matar eu vou não matar porque a vida de Cristo me faz amar aquele que meu adversário e o não matarás não fica como uma imposição de fora para dentro ele disse eu ponho a minha lei dentro de você você vai cumprir essa lei não é que eu vou descumprir a lei mas é que a lei virá no pacote cristocêntrico porque não adianta botar placa de desobediente é proibido andar aqui com a natureza rebelde ele vai andar mesmo gambá cheira gambá segundo o segundo acautelamento é de Pedro todo o desenho deste texto eu vou só pegar um pouquinho dele ainda tenho um pouco de tempo todo o desenho deste texto no capítulo 3 capítulo 3 de segunda Pedro ele começa eu vou ler um pouquinho antes se você quiser abrir sua bíblia aí por favor segunda Pedro capítulo 3 é nós lemos o verso 14 que quando ele diz assim por esta razão por esta razão pois amados esperando estas coisas empenhai-vos por a ser desachados por ele em paz sem mácula e irrepreensíveis tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles olha o contexto ele diz o irmão Paulo costuma dizer algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis costumam deturpar para a própria destruição deles mas não só aquelas mas as demais escrituras aí ele entra nesse versículo vós pois amados prevenidos como estáis de antemão acautelaivos não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados descaiais da vossa própria firmeza e aqui que eu entro com a questão das visões o profeta velho tinha recebido uma ordem aliás o profeta novo tinha recebido uma ordem e o profeta velho chegou e disse mas Deus me deu uma visão e o profeta novo ficou preocupado com a experiência do profeta velho Deus disse você vai dar o recado e volta pelo mesmo caminho não volte pelo mesmo caminho o profeta velho disse não você volta para aqui por aqui e contou para ele e disse eu tive uma visão e o pobrezinho foi na conversa do profeta velho e o leão veio e crau e agora meu irmão eu digo assim ó quando o camarada chegar para você e disser assim Deus me falou você diz assim ele tem meu telefone por que que ele falou através de você mas Deus não pode usar uma outra pessoa pode mas sempre que Deus vai usar uma outra pessoa para nos falar ele vai confirmar com o nosso coração ou ele vai falar primeiro a nós dizendo assim ó chegaram para Paulo amarraram a mão de Paulo disseram assim vai acontecer com você exatamente o que vão fazer com você amarraram ele a pé e mão vai lá em Jerusalém Paulo não deu nem conversa se eu for amarrado vou amarrado mas Deus me mandou ir para lá e eu vou para lá e foi amarrado cumpriu-se a profecia mas cumpriu-se o propósito de Deus ele não seguiu fugindo porque eu quero ir para outro lugar não senhor nós temos que ter cuidado olha eu tenho um recado para você many many years ago eu estava ajoelhado lá numa casa aqui em Londrina bem assim ó junto com uma mulher que eu tinha muita admiração por ela e estávamos orando e de repente ela disse meu servo eu tenho escolhido essa minha serva para ser seu guia eu digo vai de retro pera lá pera lá pera lá pera lá eu sei que aqui não é de Deus eu tenho escolhido esta minha serva para ser seu guia uau mas deu na cara na minha bíblia diz assim um só é o vosso guia o Cristo ficou claro levantei na hora e fui-me embora e nunca mais voltei lá isso já faz um bocado de anos cuidado com estes insubordinados que não querem ficar na dependência de Cristo que querem dar receitas isso é o misticismo o misticismo o terceiro acautelamento então dos os três acautelamentos dos apóstolos o terceiro é de João e João está falando agora do gnosticismo nessa epístola segunda epístola ele está falando do gnosticismo e ele diz assim acautelaivos para não perder diz aquilo que tendes para não perder diz aquilo que temos realizado com esforço mas para receber descompleto galardão acautelaivos dessa turma gnóstica que tem este saber que é o conhecimento metafísico esotérico mais profundo em que você é um evoluído mais especializado você subiu na cadeira na cadeia na escada você agora já está mais você é mais experimentado João diz essa turma aqui é terrível é terrível ele está falando para Gaio acautelaivos gnosticismo é muito semelhante uma vez eu fui falar aqui em Londrina numa reunião de Rotary e eu falei sobre o novo nascimento quando eu terminei de falar eu fui para a mesa para almoçar do meu lado chegou um cidadão e disse que bom nós falamos a mesma coisa eu também prego o novo nascimento eu prego o novo nascimento que bom e como é que é essa pregação não nós temos que morrer o nosso eu tem que morrer o nosso eu tem que morrer e como é que o nosso eu morre nós temos que nos esforçar para matar o nosso eu nós temos que fazer pelo conhecimento aí eu digo ah é o primo não é irmão esse é primo que vem vestido eu digo eu digo mas não é bem assim não nós podemos pregar palavras muito semelhantes mas não é a mesma coisa não sabe senhor o senhor está falando de morte do ego pelo seu próprio esforço eu estou falando de morte de ego no sacrifício de Cristo não não no sacrifício de Cristo não já aconteceu lá no corpo de Cristo agora eu vou levar o morrer de Cristo para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal já aconteceu mas é muito semelhante gnosticismo então queridos a conclusão a conclusão é baseada nesses pontos agora que a gente precisa verificar primeiro o engano é uma realidade é ou não é aconteceu sexta-feira no espaço sideral um engano pode acontecer nas nossas vidas qualquer pessoa de nós qualquer de nós você pode ser enganado no comércio você pode ser enganado no trânsito você pode ser enganado você pode ser enganado na pregação você pode ser enganado nós é uma realidade segundo ninguém está isento do engano ninguém nem isento de ser enganado nem isento de se enganar é um fato terceiro a palavra de Deus nos adverte de Deus adverte com relação a esta questão vamos dizer aqui são cinco pontos importantes primeiro cuidado com o disfarce do enganador mas não fica vendo fantasma em todo lugar não senão você vai ficar paranoico com uma espingarda procurando fantasma para tudo quanto é canto o meu filho esteve recentemente numa viagem aí pelo interior do Brasil lá em Serra da Diamantina e dormiu numa caverna e de noite nessa caverna eles começaram a escutar um barulho barulho de noite no escuro é um pouco apavorante barulho da mata dentro de uma caverna e aquele barulho era um e o outro companheiro dele tinha uns quatro pessoas cinco pessoas lá na caverna um dos companheiros acordou o meu filho e disse você está escutando? homens valentes de São Paulo assim essa turma acostumada aí ficou aí no outro dia um dos guias disse assim vocês viram o barulho dos gatos aí? gato querendo acasalar é barulho feio mesmo mas a turma não sabe o que é isso a gente precisa ter muito ponto para saber o que é aquilo se não é para não ficar aí paranoico eu sei de uma coisa tudo aquilo que me distrai de Cristo eu já tiro pá não perca o tiro quando uma pessoa disser assim olha leva a cueca para abençoar você dá pá dá logo o tiro a aparecência do joio com o trigo essa aí é difícil muito difícil como é que eu posso saber que é joio ou trigo não a gente dá um difícil Jesus disse não mexe não toca deixa que os anjos cuidam disso Ananias e Safira vieram lá começaram fizeram ainda bem que se fizesse hoje o negócio não ia sobrar muita gente não ia coveiro não ia fazer outra coisa na igreja a semelhança do evangelho essa dá para ver porque algumas coisas ele disse a simplicidade e pureza de Cristo é Cristo é Cristo é Cristo é Cristo eu gosto de grilo tem um prazer do grilo porque ele já começa aquela cantiga a noite toda Cristo oh bichinho coisa de grilo a linguagem é ardilosa é difícil esse é um ponto eu não sei tenho sido enganado tenho enganado com a minha própria linguagem a concepção política essa é mais fácil porque tudo aquilo que me eu já estou sabendo massageou meu ego cai fora e nós vamos procurar saber a diferença entre uma coisa entre humanismo e amor e amor de Cristo isso vai mais para frente a Bíblia então nos determina a palavra de Deus adverte com relação a essas coisas e nos determina sede cautelosos sede cautelosos não se deixe enganar e não engane os outros não engane os outros pesado é pesado mas essa é verdade que Deus nos dê graça a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação palavra da cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal palavra da cruz entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 ou pelo e-mail livraria arroba pibilondrina ponto com ponto br visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com ponto br ou acesse www.pibilondrina.com ponto br graça e paz www.livrariapibil.com